Se vocês já me acompanham há algum tempo, devem provavelmente saber que uma das coisas que eu mais adoro neste mundo é a joalharia. Eu não sei muito bem explicar esta paixão, não sei como é que surgiu, mas a verdade é que eu não consigo compor um look hoje em dia sem utilizar os meus anéis, os meus colares, os meus brincos e portanto hoje venho partilhar com vocês as minhas peças de joalharia. A maioria dos meus acessórios são todos à base da prata porque eu infelizmente sofro de algumas alergias, principalmente os meus anéis e os meus colares eu acho que 90% é mesmo tudo em prata. Felizmente no que toca a brincos eu tenho conseguido utilizar bijutaria, o que me deixa muito contente porque eu gosto de um bom brinc statement, por isso eu vou ter várias coisas para partilhar com vocês e portanto se vocês gostam deste tipo de vídeos, obviamente deixem já o vosso grande gosto, subscrevam ao canal se ainda não fizeram e é claro, fiquem atentos porque eu tenho uma surpresa final neste vídeo para vocês, por isso bora lá então começar com a minha coleção de joalharia. Tchau! 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 E este foi o nosso vídeo de hoje, meus amores, espero muito que vocês tenham curtado, realmente tem sido um vídeo que tem me sido muito bom, pedido, principalmente para falar sobre os meus anéis e sobre os meus colares, que é algo que eu uso permanentemente, portanto eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil. Antes de me ir embora eu tenho uma surpresa para vocês, eu vou sortear 3 valsos de 50€ na Stone by Stone, que é uma das minhas lojas favoritas de acessórios e portanto aquilo que vocês têm que fazer é muito simples. Venham aqui até à caixinha de descrição abaixo, onde terão um link para um post do Instagram direto para o meu perfil, onde terão todas as regras de como participar, são passos muito simples e básicos que vocês podem fazer para se habilitarem a ganhar estes 50€ na Stone by Stone. Eu tenho 3 valsos, portanto serão 3 vencedores diferentes e agora que está a chegar a altura de dias de namorado eu acho que faz mesmo sentido este prémio, portanto nem que seja para vocês oferecerem a vocês mesmos, porque vocês também merecem, mas para oferecerem à vossa cara metade acho que também faz todo sentido, portanto não percam esta oportunidade e espero que vocês tenham gostado desta surpresa. E agora sim a Rocha vai embora, não se esqueçam obviamente de deixar o vosso grande gosto em baixo se gostaram deste vídeo, subscreveram ao canal se ainda não fizeram e é claro vemos-nos então no próximo. Beijinhos, tchau! Tchau!